Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ava, então, não comprei, beleza? Aqui, agora, 6 em 1, Tom & Jerry, 4 em 1, e Aline Balls, 4 em 1. Então, beleza? Aqui eu estou com vocês, o que eu coloco? Eu vou colocar o clips aqui, cuidado, vou ter que descomprir, não vou dar qualquer, colocando, se eu for legal, está carregando clips, vamos lá pessoal, o que tudo funciona, tudo comigo, Guto, por que o DVD virar? Tudo o que você quiser? Aqui, eu vou, vou te virar, ok, com muita sorte, com DVD, virar, agora eu vou pegar esse aqui, peguei ele, esse aqui é Aline Balls, coleção 4 em 1, Bora galera, coloco clips aqui, foi legal, foi legal mano, vamos lá mano, o que foi ser legal foi, o que funcionou, Aline Balls 4 em 1, os capítulos são, Aline Balls 1, Aline Balls 2, Aline Balls 3, Aline Balls 4, eu vou tirar uma, o que está funcionando, aqui é muito sorte, com DVD, virar, agora, vou tirar aqui, se eu adoro esse, vou estar lá, adoro esse senhor, bora galera, coloca o clips aqui, foi legal, foi legal, bonito, vamos lá gente, essa aqui estão funcionando tudo, mando o que você quiser, o que você quiser, escape, escape, por apontos de fadas, música, na escola, meus amigos, e no cristal, salvo o dia, e salvo o dia, peraí, que eu vou tirar, é isso, pessoal, que gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e valeu!